Black Clover, episódio 127. Foi bom ou não foi, produção? Nunca li, nem lerei. Um Black Cloverzinho, produção. Ó, tem aí, viu? Tá, ó, tem Black Clover do 1 ao 7 aqui na minha biblioteca de mangá. Eita, coisa linda. Vai ler, viu? Uhum. Tá me enrolando, tá me enrolando. Galera, baita episódio que adapta aí acontecimentos dos capítulos 222. 223 eu vi, viu? Produção quase escorregando aí. E eu levando o estouro ali que eu vi, olha aí. Não tem barulho, produção cautelosa. Mas vamos lá analisar esse núcleo que foi até a casa dos Agripa, rendendo ótimos momentos. E também a Noel descobrindo mais sobre a maldição dos Silva, que tem muito a ver com um demônio chamado Megícula. Vamos embora falar disso e muito mais? Vamos agora! Lembra de que, produção? De lavar as mãos e ficar em casa. Isso aí! Quarentena, hein, galera? Tô de olho em vocês e tem mais de 4 mil vídeos do AllBlue pra vocês aproveitarem. Coisa linda! Mas além de lavar as mãos e ficar em casa, o que é que essa galera precisa fazer, produção? Seguir o Album no Instagram e no Twitter. É. É a coisa legal. É isso aí! Olha só! Tu falou com um tom meio de continuidade. No Instagram e no Twitter. Aí o Pronto ela vai falar mais que rede social. Até o Facebook também, mas principalmente Instagram e Twitter. E o que é que a galera faz com esse vídeo? E com o canal? Dá like no vídeo e se inscreve no canal. É isso aí! Falou certinho dessa vez! Então vamos embora! A narrativa do episódio 127 começa com o Yami voltando pro Castelo da Toro Negro pra indagar o Gordon sobre as maldições. Afinal, ele recebeu essa dica da charlota e Roselei. E isso já é acontecimento do capítulo 223. Notem que no episódio anterior, o 126, acabou ali pertinho do fim do capítulo 221. E aí cadê o 222? Que é aquele centrado na Noel e na Doroteia, a Dorothy Ellsworth. Ele fica no meio, na meiota desse episódio. É bem interessante, galera, como o anime rearranja acontecimentos do mangá e dá uma nova dinâmica, não melhor, mas diferente. Bom, uma vez no QG da Toro Negro, o Yami vê que o Gordon tá disposto a ajudar porque a vida do Asta tá em risco. E aí o Gordon começa a entrar num momento de introspecção dramática em que ele começa a se relembrar do seu passado. E é bem tenso quando a gente descobre que o Gordon já tinha pedido ajuda da sua família na época que o Asta fica com os seus braços inutilizados por conta daquela maldição, por assim dizer, do Veto lá no Templo da Água. Mas não custa nada tentar de novo, né? Então lá vai ele, o Gordon, ao lado do Asta, da Grey e do Goshi. Basicamente é o Asta e o trio GGG, como a gente chama no popular aqui no Alburo. Gordon vai explicando pros seus amigos que tão ali o acompanhando que a sua família é especialista em maldições. E como ele não queria jogar maldição em ninguém, o que o Gordon queria era fazer amigos. Aí ele se excluiu e fugiu de casa. E tá lá o casarão de Gordon, total filme de terror, galera. E olha, ficam as recomendações aqui, porque essa cena me inspirou. A Maldição da Residência Rio, tem na Netflix. E também, essa mansão do Zagripa me lembra muito a Murder House, da primeira temporada de American Horror Story. A primeira temporada de American Horror Story é mais de boas, mas depois o negócio vai ficando pesado. São duas séries de assombros e um terrorzinho assim que eu recomendo demais pra vocês. O grupo do Gordon chega na mansão do Zagripa, na mansão da sua família, no entardecer. Eu acredito que poderia ter sido de noite, pra dar um clima de terror maior. Terri, né? Porque a família do Gordon é muito bizarro, hein? Mas poderia ter sido de noite. E no mangá, deu a entender que era de noite, mas é tranquilo. Entardecer também dá aquele climinho. Até vir um corvo grasnando. Eu acho que aquele detalhezinho do corvo grasnando me ganhou. Aí beleza, tá no entardecer, se transformando no anoitecer. E tá lá a família do Gordon. Todo mundo é igual a ele. Galera, eu lembro que quando eu li esse capítulo, no mangá é o capítulo 223, eu dei muita risada com isso, véi. Como é que pode, tá ligado? Até o Gusha fica se questionando depois. Estão lá eles apresentando. O pai é Nathanael, a mãe é Joana, a avó é Neide e a irmãzinha é Rosana. Mas vocês são livres a chamarem aí pelo nome original. Eu particularmente acho mais sem graça. Mas tá aí, ó. O papai é Nathan, a mamãe é Jana, a vovó é Nilenia e a irmãzinha Roxane. É aí que vem os questionamentos do Ghost, né? Tipo, como é que o pai do Gordon e a mãe do Gordon são iguais, sendo que eles eram estranhos antes de se conhecerem? Ou então não. Os Lannisters de Game of Thrones podem estar fazendo escola em Black Clover. E que jantar é aquele, galera? É um sapo vivo, paralisado e de petisco tem blombos oculários. Tem um momento bem constrangedor na mesa em que a irmã do Gordon vai tentar fazer amizade com a Grey. Aí dá um negócio pra ela segurar e quando a menina vê tem um berrelite na mão dela, véi. Meu irmão, quem já leu o Bezerk? Tremeu na base nessa hora. Em um determinado momento do jantar, o Alzheimer da vovó cheirou o ápice e ela confunde o Ghost com o pai do Gordon, o Nathanael. Quando a véia é levada embora, ela vai falando que o Nathanael precisa proteger a família, né? Os Ágripas, pelo bem dos antepassados. Aí ela fala num contrato, na maldição de Megícola. É aí que o papi Nathanael decide ajudar e promete mostrar todos os segredos dos estudos de todas as gerações da família Ágripas ali reunidos. Segredos e sortilégios com veneno, praga e morte. O papi Nathanael quer ensinar tudo pro Gordon, mas o Gordon não quer saber de maldições desde pequeno, ele não quer saber disso. Ele só quer umas informações e ir embora. É aí que o papai Ágripas pega o seu grimório e você fica pensando Eita! Deu ruim! E ele dá uma unhada de Zé do Cachão no pescoço do Asta. É aí que vem o alívio, porque o Nathanael só tirou a temperatura do Asta e ainda revela que todas as pesquisas sobre veneno e morte se transformaram por conta dele. Ele é a geração que começou a transformar essas pesquisas macabras em tratamento medicinal. O Gordon fica perdidão, velho. Pô, eu achava que tu amaldiçoava pessoas. Como assim, tá ligado? O Goshi! É bom que o Goshi fala por nós. Que ele fica indignado com a pistola, mas aprendam a se comunicar. O cara fugiu de casa, porque as pessoas não se entendiam. Na capital, de volta à capital de Clover, Dorothy Unsworthy tá bem ocupada limpando os escombros da sua área de jurisdição, né? Os capitães foram separados, estão ajudando o reino de Clover a limpar todos esses escombros causados pela guerra da vingança élfica, né? E aí a Dorothy recebe no seu distrito ali a visita da Noel, que tá curiosa sobre a morte da sua mãe. Já que o Nozel, o seu irmão mais velho, deu dicas sobre as condições reais da morte de sua mãe, a Cia Silva. E, além disso, o Nozel recomenda que a Noel vá procurar a Dorothy. E aí você fica pensando, qual é a relação? Por que a Dorothy? Então, o estribilho é o seguinte. Se a Noel fala sobre a maldição, ela é amaldiçoada também, automaticamente. Mas aí, ela é levada pela Dorothea. Não é não, vamos chamar ela de Dorothea? Dorothy. Eu dei nome todinho pros personagens lá da família Ágripa. Nathanael, Rosana, não é não? Aí aqui a gente chama ela de Dorothea. Noel vai pro mundo dos sonhos, o mundo glamouroso de Dorothea, e lá tá de boa, porque como é um outro mundo, elas podem fofocar à vontade que não vai ter uma audição que recaia na Noel. Antes do papo ficar sério, rolam umas guides bem boas, como o Asta imaginário, claro, chegando lá perto da Noel, paquerando ela, o Nozel sendo o irmão babão. Duas coisas sobre o poder da Dorothea. No mundo glamouroso, ela consegue ler os pensamentos das pessoas. E será que é apenas lá? Eu acredito que a Capitã da Pavão Coral também consegue ler os pensamentos das pessoas no nosso mundo, no mundo normal. E por falar nesse mundo dos sonhos, nesse mundo glamouroso, eu acredito que, da mesma maneira que o submundo é o mundo dos demônios, há outros mundos paralelos, e esse mundo dos sonhos, o mundo glamouroso, é um desses outros mundos, tá? Bom, Dorothea explica que demônios, como o Zagred, aquele demônio das palavras que foi enfrentado lá no Palácio das Sombras, bom, os demônios não aparecem no nosso mundo, a não ser que haja algum tipo de anomalia. E essas anomalias também são conhecidas como magias proibidas. Então, é o seguinte, os magos fazem contratos com os demônios, os magos pagam um preço, e a partir desse preço, eles usam os poderes dos demônios. E eu acredito que, quanto maior o preço a ser pago para um demônio, mais poder desses demônios pode ser usado por aquele mago que começou com as maldições. Então, consequentemente, esses magos que fazem esse tipo de contrato permitem a entrada dos demônios no nosso mundo. Aí eu fico me perguntando, quem foi que permitiu a entrada do Zagred, o demônio das palavras, do Palácio das Sombras? Há 500 anos. Talvez isso nem seja falado. Se fosse pra falar, acredito que seria no meio do flashback do Rist e do Lumière. Mas há uma importância oculta nessa pessoa que fez um contrato com o Zagred. Dorothea continua dizendo que a sombra dos demônios está sendo projetada no nosso mundo. Parece um pensamento metafórico, mas eu acho que há um tanto de literal aí. É só a gente lembrar daquela forma tipo Gustly de Pokémon que o Zagred tinha quando ainda estava sem corpo. E a Dorothea ainda revela que o demônio responsável pela maldição do Isilva se chama Megícola. Gravem bem esse nome que vai ser muito importante para os próximos acontecimentos. É aí que voltamos ao casarão do Zagripa e vemos o papai Nathanael usando uma magia de reconhecimento para maldições. Surge, então, um mapa do Reino de Clover com as velas. Cada chama é uma maldição. E quanto maior a chama, maior a maldição. O tenso desse vislumbre no mapa do Reino de Clover é que vemos muitas chamas. E tem uma enorme lá no Castelo da Toro Negro. O Astro já começa a ponderar se não é uma chama representando a maldição do Henry. Além dessa chama enorme no Castelo da Toro Negro, tem uma colossal quando o Papai Ágripa expande o mapa. Ele até fala que não dá para expandir muito porque a precisão vai diminuindo. A precisão, tipo, de quantas chamas existem e o tamanho delas. Mas ele expande mais um pouquinho e a gente vê uma colossal vindo lá no Reino de Harts. Então, é lá que poderemos obter mais respostas. E é para lá que vamos. No próximo episódio, o episódio 128, conheceremos o Reino de Harts. Conheceremos Gádia, Roropética, Andine, pessoal. E se você não aguenta mais, está querendo ir para o mangá, olha só. Vai para o capítulo 224. Nesse final de semana, nos próximos dias agora, vai chegar o capítulo 245. É como eu vim falando. 20 capiculozinhos e vocês se atualizam em Black Clover. A gente analisa aqui tanto o anime quanto o mangá. Então, vai ser massa ter você, que está acompanhando apenas o anime, também no mangá. E olha só, galera. Ao que me parece, o Yukitabata vai dirigir o próximo arco filler de Black Clover. E poderemos dizer que esse filler é semi-canônico. Porque vai contar a história do treinamento no Reino de Harts. Alguns de vocês devem saber que Black Clover vai passar por um time skip. Então, o próximo filler, referente a esse treinamento, é antes do time skip. Não sei quantos episódios terão. Acredito que uns 10, 13 episódios, por aí. Mas esses episódios serão supervisionados pelo autor, pelo Yukitabata. Então, dá esse caráter de ser semi-canônico. O que é semi-canônico? É como eu me refiro, geralmente, aos One Piece Filmes. O Strong World, o Z, o Gold e o Stampede agora. São filmes que não se encaixam cronologicamente na história de One Piece, por diversos fatores. Mas existem elementos que são reais para a história. Como, por exemplo, o Shiki é um personagem que existe no cânone de One Piece. É oficial. O Douglas Bullitt é oficial, que ele pertenceu à tripulação dos piratas Roger, e assim por diante. Então, aqui em Black Clover, esse caráter semi-canônico aumenta ainda mais, porque dá para encaixar perfeitamente na cronologia da história. E se é supervisionado pelo Yukitabata, eu diria que vai ter um tom até do que é o anime de Boruto. Que algumas pessoas acham, eu inclusive achava, que o anime de Boruto é filler. Mas não se tratam de fillers. É canônico também, mostrando o que está acontecendo antes do mangá. Beleza? Então, eu recomendo que a gente, pelo menos, assista esses fillers aí, do treinamento no Reino de Hats. E, muito provavelmente, eu vou estar analisando episódio a episódio. Quero ver vocês aí nos comentários e o termômetro do pedido de vocês. Vocês querem que eu analise esse arco filler do treinamento ou não? Eu acho que pode ser importante. Beleza? Então, vamos se ligar também na audiência. Eu vou dar uma olhada nos últimos episódios de Black Clover, como a audiência se comportou aqui no All Blue, para ver se eu vou analisar esses fillers também. Beleza? De resto, eu peço que vocês deixem a opinião de vocês sobre o episódio 127, esse que eu acabei de analisar, e também sobre esta análise aí nos comentários. E até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!